Seja bem-vindo a este canal, se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. E é claro, não deixe de dar o seu comentário ao final do vídeo, e assim você vai estar me ajudando a entender que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui neste canal. Bom, vamos falar hoje de um assunto que eu recebo bastante sugestões, mas principalmente perguntas, até aqui nos comentários, de como evoluir no mercado que tu atua, de como alcançar clientes melhores, e como na verdade mudar a realidade daquilo que tu faz dentro de uma régua balizadora que é o custo, o quanto que o cliente consegue investir. Porque vamos ser bem sinceros, não adianta nós virmos aqui, ou eu vir aqui e dizer assim, não, eu a partir de agora só vou trabalhar para clientes de alto padrão. Então, certo, beleza. E quem paga as contas? Alguém tem que pagar as contas, né? Essa conta, no final da história, ela tem que fechar. E para que essa conta feche? Então vamos fazer uma analogia. Se eu quero trabalhar apenas para clientes de alto padrão, o número de clientes de alto padrão, aqueles que têm condições de pagar o que eu acho que é válido, tem que ser muito maior. Porque eu moro, por exemplo, numa cidade pequena. A demanda de clientes para o padrão que eu quero trabalhar, com os projetos que eu quero fazer, aqui nessa cidade, ela acaba sendo menor, porque a cidade não tem tamanho suficiente, nem potencial suficiente para me sustentar apenas com os clientes de alto padrão. Em contrapartida, os boletos continuam chegando, e eu tenho que fazer essa escolha, né? Pegar coisas pequenas ou pegar apenas os grandes e ficar esperando. Não sou filho de pai rico, não tenho ninguém me sustentando, então eu sou obrigado a criar alternativas. E quais são as alternativas que eu apliquei no meu trabalho? Uma delas é expandir o meu negócio para o Estado, expandir o meu negócio para outras regiões. Hoje, obviamente, eu tenho um leque um pouco maior de clientes, que abrangem estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e até alguns no Paraná, e outros até a nível de Brasil. Mas para que isso acontecesse, foram alguns anos, e algumas lições que eu posso dividir com vocês aí, que aconteceram ao longo desse período. Alguns anos atrás, eu trabalhava apenas com fotografia, né? Fotografia social, de casamentos, de eventos, enfim, até eventos corporativos. E eu tive um grande professor e mentor, talvez conhecido de muitas pessoas que me assistem, que é o Everton, Everton Rosa. E o Everton, lá no começo da minha carreira como fotógrafo, 2009, 2010, talvez, eu conheci ele em 2008, ele disse para mim, para te subir o degrau, para te atingir clientes, os quais tu não atingiu ainda, é necessário que tu mude o plano de fundo. E no primeiro momento, eu fiquei pensando, mudar o plano de fundo, como assim mudar o plano de fundo? Que estratégia é essa? Mudar o plano de fundo nada mais é do que, sem mentir, sem enganar ninguém, mas fazer com que a tua fotografia, com que o teu vídeo, né? Hoje eu atuo no vídeo, ele represente ser muito maior do que de fato ele é. Então, tu tá dizendo que eu devo mentir para o meu cliente, ou o meu futuro cliente? Não, em hipótese alguma, eu tô falando isso. Eu tô falando que tu vai ter que dar o teu jeito, tu vai ter que fazer, como se diz no linguajar popular, tu vai ter que fazer o teu corre, pra fazer com que aquele trabalho que tu pegou, independente se tu cobrou mil ou dez mil, ele pareça ser algo de cem mil. Como que isso acontece? Como que é possível? Existem inúmeras maneiras, eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, mas vamos supor, né? Eu que trabalho hoje com o vídeo, como que eu faço pra lidar com esta situação? Eu trabalho muito no meio, no mercado musical, né? Sertanejo, avaneira aqui do sul do Brasil, quem é do sul sabe o que que é, tipo um sertanejo regional nosso aqui, e eu tô sempre entre os melhores desta área. Por quê? Porque eu há anos venho aplicando a técnica do plano de fundo, ou seja, mesmo não sendo, mesmo os orçamentos sendo muito distantes dos orçamentos, por exemplo, lá de São Paulo, lá de cima, de Goiânia, eu faço parecer que o orçamento investido naquele projeto é tão grande quanto aquele projeto feito lá em São Paulo. Tá, mas e como que se faz isso? Inúmeras maneiras. A locação é muito importante, tu escolheu o local adequado pra gravar, às vezes tu tem que ter o discernimento de convencer o teu cliente a fazer o investimento num aluguel de algum lugar, ou tu ter muitas parcerias boas, que é o meu caso, eu tenho uma infinidade de parceiros que me levam a lugares que muitas pessoas não têm acesso. Como é que eu construí isso? ao longo de muitos anos, trabalhando muito, cuidando muito das minhas parcerias, sendo sempre muito justo com elas, porque a parceria boa é aquela que é boa pros dois lados. A parceria aquela que é bom só pra um lado, que só um lado tira proveito, essa aí, ela acaba muito rápido. Então, eu sempre cultivei muito bem as minhas parcerias, eu sempre preservo muito pelos meus clientes, eu procuro me colocar na posição do cliente, entender o porquê que ele tá gastando aquele dinheiro e como que eu vou fazer que ele traga de volta esse investimento. Porque é muito simples eu conseguir fechar um projeto, né? Vamos falar aí, conseguir fechar um clipe de 10 mil reais. Tô usando aqui valores hipotéticos pra nós ficar com valores fechados. sendo que do outro lado da linha telefônica, do outro lado do WhatsApp, tem um outro que vai oferecer o mesmo trabalho, claro que não com o equipamento que eu tenho, mas que vai oferecer por 2.500 reais. E eu tenho que mostrar pra esse cliente o porquê que o valor do investimento dele vai ser mais alto, mas, em contrapartida, eu vou entregar muito mais do que eu prometi pra ele. Então, a troca do plano, né? O plano de fundo. Vamos supor, quem trabalha com eventos sociais, eu muito fiz isso. Na época que eu comecei, as pessoas fotografavam muito em estúdio, então limitavam os casais aos ensaios, ali os ensaios durante o estúdio, ou até mesmo fazia o casamento, saia da igreja e ia fazer as fotos. Naquela época, existia já muito forte nos Estados Unidos o Trash the Dress. Eu nunca gostei muito do nome, inventei um outro nome e criei o mesmo sistema e trouxe pra cá. Não que eu fui o primeiro, não fui o primeiro nesta modalidade, mas da minha região, do meu estado, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro a fotografar de madrugada. Ou seja, saia de casa 4h30 da manhã pra pegar antes do sol nascer. E isso, eu fui chamado de louco muitas vezes por ter atitudes como essa. Mas isso me fez construir uma história sólida e isso me deu a liberdade de chegar em 2017, 2018 em alta no meu mercado e dizer eu não quero mais fazer casamentos ou eventos sociais. Talvez o que eu vá falar pra você agora não te impressione. porque eu sei que existem regiões, eu conheço pessoas que cobram muito mais do que isso, mas na minha região, eu cheguei ao patamar de cobrar 25 mil reais pelo 15 anos. E isso, aqui na minha região, eu desconheço alguém que fez. Obviamente, se eu for colocar, por exemplo, aqui pessoas no nível do Everton, eu sei que cobrava 80 mil, chegou a cobrar 250 mil num casamento, mas eu tô falando aqui de coisas regionais. Quando eu decidi sair do mercado social, eu saí na minha melhor fase, enquanto eu estava com o nome totalmente em alta. Eu construí uma caminhada, eu fiz um esforço, eu troquei o meu plano de fundo, eu levei a minha fotografia pra rua, eu mostrei uma outra realidade que depois a galera veio toda atrás e hoje em dia é algo natural, né? Tu fazer um ensaio na rua. Só que isso não era comum naquela época. Eram poucas pessoas que faziam isso no Brasil, eram poucas pessoas que tinham esse discernimento e principalmente essa força de vontade de sair de casa, às vezes 4 horas da manhã, às vezes 3 horas da manhã, pra se deslocar pra um local bacana. Então isso é trocar o plano de fundo. Ou seja, muitas vezes eu apresentava um casamento ou um ensaio em 15 anos e ele parecia, de fato, ser muito maior do que ele era. Eu nunca esqueço que uma vez eu fotografei uma menina de 15 anos, eu até vou ver se eu consigo a foto aqui pra jogar aqui pra vocês, num local que naquele momento era exclusivo. Era um castelo, castelo britânico, inspirado em castelos britânicos, que eu achei dentro do Brasil, próximo à minha cidade, que naquela época ninguém sabia. Então eu vasculhava muito locais assim, sabe? Buscava por referências. Então por muito tempo as pessoas acharam que eu tinha fotografado aquilo fora do país. Eu nunca disse que tinha fotografado dentro do país. Eu apenas troquei o plano de fundo pra que as pessoas entendessem que eu fazia algo a mais, muito maior do que aquilo que eu, de fato, estava vendendo. E não é diferente no vídeo. Eu faço a mesma coisa no vídeo. Muitas vezes eu pego clipes simples, né? Coisa simples que não tem roteiro, é apenas aquele pocket ali. Eu crio, eu busco locais diferentes, eu invisto em iluminação, eu coloco máquina de fumaça, eu tenho tudo isso. Pra quê? Pra que o meu cliente tenha um resultado final diferente, mesmo tendo investido um valor que muitas vezes não daria pra pagar a entrada de um trabalho em São Paulo. Mas aí vai chegar alguém e vai dizer mas Márcio, mas aí tu tá entregando mais do que tu cobra e isso é desgastante. Pois é. Só que aquela história que eu falei, o boleto ele chega, a conta ele chega. Pra mim conseguir comprar um equipamento diferente, pra mim ter várias luzes de alto padrão, eu preciso fazer algumas concessões. E muitas vezes essas concessões são fazer trabalhos menores, mas com a mesma pegada de um trabalho que me paga 100 mil reais. Sim, a gente tem trabalhos que o orçamento é acima de 100 mil reais. Só que esses trabalhos, eles representam 2% talvez do nosso faturamento anual. Não sei se essa porcentagem tá exatamente correta, mas pra se virar, pra fazer a roda andar, tu tem que estar disposto a trocar o plano de fundo. Ou seja, o cliente chegou lá com 5 mil reais, ah, mas eu não tenho como. Tu vai perder o cliente? Tu vai perder os 5 mil reais? Não. Cria algo novo. Leva ele pra um ambiente aberto ou leva ele pra um local, às vezes, com detalhezinhos mínimos. Eu vou colocar aqui um exemplo. Este clipe. São uns meninos da minha região, são conhecidos, me pediram uma ajuda. Eu gravei um clipe de baixo custo, mas nem por ter gravado um clipe de baixo custo, eu economizei na qualidade do produto que eu entreguei pra eles. Eu levei eles pra um local onde tinha um plano de fundo bom, nada mais do que um local rústico com algumas lâmpadas atrás. Usei a velha e básica 50, eu digo pra todo mundo, tanto faz ser fotografia, quanto faz ser vídeo. Vai na 50 ou na 85 básica, que o teu resultado vai vir, ele vai trazer essa textura de cinema e usa da tua criatividade pra ter resultados como se tu tivesse um orçamento de 100 mil reais. Então esta é a grande dica. Troca o plano de fundo da tua fotografia. Não tem iluminação? Beleza. Começa trabalhando sem iluminação. Pega um rebatedor que custa... Nem sei quanto é que custa um rebatedor hoje, mas tem rebatedor aí a 100 reais. Se tu não tem um rebatedor, pega um isopor. Nada melhor do que um isopor branco. Inclusive vou mostrar uma cena aqui agora, onde eu tô usando um isopor pra rebater uma luz pra cobrir embaixo do chapéu do artista. Usa um isopor. Um isopor tu vai pagar 14, 15 reais e tu vai conseguir rebater a luz de Deus. A luz de Deus eu aprendi com outro profissional. Ele disse assim, nada melhor do que a luz de Deus. O sol. Usa o sol ao teu favor. Rebate essa luz, coloca um fundo... Às vezes um fundo verde, desfoca na cinquentinha e tu já vai ter um plano de fundo melhor. Evita aquelas aberturas de lente muito altas, aquelas que tá lá em 4, 5, 6, 7. Ah, mas aí eu erro o foco. Bom, aí é uma questão de tu estudar. Treino é treino, jogo é jogo. Treina antes, treina com teu filho, treina com a tua filha. Eu comecei na fotografia dessa maneira, treinando com a minha filha, pra que no dia do jogo eu tivesse pelo menos preparado e soubesse fazer o gol. É isso. Troca o plano de fundo. Existem várias maneiras, vários truquezinhos que tu pode incrementar. Um exemplo. Você tá vendo essa névoa aqui, né? Nesse ambiente. Eu poderia simplesmente estar usando aqui os melhores filtros que o cinema nos proporciona. E eu tenho eles. Eu já falei sobre eles aqui no canal. Eu tenho. Tem um vídeo. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui no card ou aqui, eu não sei qual o lado, que fala sobre os filtros usados no cinema. Eu tenho esses filtros. Só que eles são caros. Não é filtros pra qualquer pessoa. Não são filtros que tu vai ali e investe 100 reais. É muito mais do que isso. Nem filtros que chega a passar de 2 mil reais de investimento. Muitas vezes, 2 mil reais é mais caro que a lente que a pessoa tá usando. Então, o que que eu faço? Uma fumacinha. Não tô usando filtro. É apenas uma fumaça. Quanto custa uma máquina de fumaça? Tu vai encontrar a máquina de fumaça aí na internet por 350 reais. Obviamente, a minha máquina de fumaça, hoje em dia, a minha Raze, ela é melhor e mais cara. Mas eu já usei por muito tempo até queimar uma máquina de fumaça de 350 reais. E ela já vai dar um up no teu trabalho. Já vai dar um aspecto mais cinematográfico. O famoso creme que a gente vê no cinema. Bom, espero que você tenha gostado das dicas. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira pra você. E, é claro, eu espero o teu comentário aqui embaixo. Se tu não é inscrito, por favor, te inscreve. e assim a gente consegue cada vez trazer mais conteúdos e ter essa troca de experiências aí. Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo falando sobre como é importante a gente estar com a cabeça no lugar na hora de trabalhar. E o que eu falo com a cabeça no lugar? Pra nós sermos criativos, a gente precisa estar descansado, mentalmente e fisicamente. Isso não será um vídeo patrocinado, mas eu vou dividir com vocês algo que eu já vivo, de fato. E faço, e me programo de um ano pro outro. Vou explicar o quão barato é tu, às vezes, gastar 700, 800 reais e ficar 5 dias viajando. Sim, é possível. Em breve. Se inscreve no canal aí, que em breve a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto.